Lucas Maurício! Alexa, bom dia! Tudo bem? Olha! Tá tão dormindo o cão! Vamos acordar pra cuspir? Você está beijando uma cachê na frita! Você manda isso aí? O que é isso aí, Matheus? O que é esse peito, é? Vou pegar minha maçã aí! Eu tenho que levar! Não tenho que pegar! Pegue, Pinto, pegue! Pegue! Pegue a maçã! Pegue! Ai! Já está me mordendo! Ai, pegue a maçã! Ela morda! Pegue, Pinto, vá! Pegue! Cai todo de cima da minha barra! Eu não! O meu vai me chutar! ... Eu não vou maçar! Eu não vou maçar! Calma! O meu vai me chutar! Ela vai pra casa, né? Leve! 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 Você que manda, comprou o relógio, comprou o relógio, vou comprar, ela quer um relógio novo, mas comprou as roupas, eu quero um carro que dê massagem nas costas, é sim, a mulher, botou eu, a amiga da minha, botou o carro, botou a dona Maria, quer massagem, aí botou, botou massagem, chique. Ei, o meu dá massagem. O seu é bom. Ela quer um igual o seu. O seu é bom, com esses carros de pobre, não dá massagem. Ó, é acostumado a andar a pé a vida toda, e tá fiando a pé, ó. Que massagem nas costas do carro. Eu vou botar o meu pai pra ir dando massagem atrás. Tá assim, ó. Ai, nunca, nunca, não, nunca. Massagem. Carlinhos, não tem uma pessoa, o povo sabe que eu tenho problema nas costas. Manda aqui pra dar massagem nas costas. O vigílio é bem assim, olha. Só quem dá velha é dona. A perna da minha mãe como é lisinha, pra quem tem 70 anos já, né? Ó, diga aí. O que é isso? A perna da minha mãe como é mesmo. O que é bom? O que é isso? É isso? A comparação nãoежica não terá